Um tipo de estrutura que vai ser muito conveniente para nós estudar são as chamadas séries numéricas. E para falar um pouco deste tipo de estrutura matemática, eu começo por te colocar a seguinte situação. Imagina que estes números que aqui estão, um meio, um quarto, um oitavo, um dezesseisavos, que estes números significam euros e que, portanto, um meio são cinquenta cêntimos, meio euro, e um quarto de euro são vinte e cinco cêntimos, e que todos os dias numa conta bancária é depositado um destes números. Primeiro dia colocamos na conta um meio, segundo dia colocamos um quarto, terceiro dia um oitavo, quarto dia um dezesseisavos. E tu podes parar o vídeo e dizer qual é, qual te parece que é o próximo número que apareceria aqui. E suponho que isto é feito indefinidamente, para tudo o sempre. Para tudo o sempre nós vamos acrescentando esta conta. E a pergunta que eu faço é, o que é que tu achas que vai acontecer ao total acumulado aqui? Vai ser tão grande quanto a gente queira? Ou há um dado número que nunca é ultrapassado por ele? Isto é, será que nós podemos esperar aqui ter dez milhões de euros? Ou será que não? E se não esperamos isso, qual é o teto que esta conta não passa? Ora, se tu olhares para esta sequência que aqui está, para esta soma, soma desta sequência de números, cujo próximo seria um sobre trinta e dois, repara que eles vão duplicando sempre. Repara que há aqui duas ações antagónicas, que são, a primeira delas é que a quantia que nós vamos pondo vai sendo cada vez menor. Mas, por outro lado, nós vamos sempre acrescentando mais. A cada dia que passa, supondo que cada uma destas quantias é posta por dia, a cada dia, a nossa conta vai tendo um pouco mais. Portanto, estas duas tendências antagonizam-se. Aquilo que eu queria tentar mostrar para ti é que esta soma, por muitas parcelas que tu ponhas, ela nunca ultrapassa um euro. Da seguinte maneira, que te vou tentar mostrar isto. Suponho que estes números, para a simplicidade agora do nosso raciocínio, suponho que estes números significam áreas. Portanto, isto é 0.5 m², isto é 0.25 m², esta é 0.125 m², etc. E consideremos um quadrado cujo lado mede 1 m, portanto, tem uma área de 1 m². E agora vamos marcar estas áreas aqui da seguinte maneira. Começamos por dividir o nosso quadrado em duas partes, por causa destes dois, e consideramos uma delas. Isto é que é um meio metado. Temos 0.5 aqui deste lado, temos um lado deste, um deste lado, portanto, a área deste retângulo marcado é 0.5 m². Depois, dividimos o nosso quadrado em quatro partes, e marcamos uma delas. Isto é que é um quarto 0.25 m², porque este lado aqui mede 0.5, este lado aqui também mede 0.5, 0.5 vezes 0.5 dá 0.25 m². Depois, na terceira parcela, fazemos o mesmo. Dividimos em oito partes o nosso quadrado. Tenho quatro partes em cima e quatro partes em baixo. Portanto, podes ver que estão aqui oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora marcamos um oitavo, que é uma das oito partes. Marcamos esta. E agora, considero a parcela 1 de 16 avos, que é esta aqui, divido-a em 16 partes, repara que estão 16 quadradinhos aqui o nosso quadrado todo, e considero uma delas. E tu repara o seguinte, quando eu faço uma operação destas, eu encontro sempre uma região livre, divido-a por dois e ocupo metade dela. Se agora considerarmos a parcela seguinte, que é 1 sobre 32 avos, eu dividiria esta região em 32 partes. Portanto, tenho aqui 16, era dividir cada uma delas por dois. Portanto, dividiria também esta. E considerava só uma delas. Portanto, em cada uma destas ações, nós encontramos uma dada região livre, e ocupamos só metade dela. E deixamos a outra metade livre para o próximo... Ocupamos só metade dela, e deixamos a outra metade livre para o próximo passo. E no próximo passo fazemos o mesmo. Dividimos a região que está livre em duas partes, a região que está livre em duas partes, e tomamos só metade dela. Ora, se a cada passo nós temos uma região livre, e tomamos só metade dela, deixamos sempre metade para o próximo passo. Portanto, este processo nunca acaba. A gente nunca preenche o quadrado todo, mas a parte que está em branco é cada vez menor, e é tão mais pequena quanto mais passos a gente tenha. Portanto, quanto mais números da nossa série, a gente considera. Conclusão, a soma da série está tão próxima de 1 quanto a gente queira, no sentido de a área preenchida estar tão próxima de 1 quanto a gente queira, no sentido de a área que está livre estar tão próxima de ter a área 0 quanto a gente queira, mas nunca chega a 1, para nenhum conjunto de passos finito. Então, quando nós temos uma série na situação em que esta está, a gente diz que a soma dela, diz assim, a soma dela, portanto, continuando aqui este mais, a soma é igual a 1, no sentido que vimos aqui exatamente, que é, estamos tão próximo de 1 quanto queiramos, tivemos aqui o 0, tivemos aqui o 1, à medida que formos somando mais termos, vamos nos aproximando de 1, não há nenhuma barreira antes de 1, tal que a gente fica aquém dela, porque isso significa que teríamos uma área aqui constantemente livre, e tu viste aqui nesta análise que a área livre pode ser tão pequena quanto a gente queira, bastante para isso considerar mais e mais passos, portanto, aproximamos-nos de 1 sem haver barreira nenhuma, e isto é exatamente o mesmo que dizer que as nossas somas, à medida que vamos considerando mais termos, tendem para 1. Então, quando uma série se comporta desta forma, a gente diz que a série converge, ou que é uma série convergente, uma série convergente, e que esta série tem soma igual a 1.